O quinto caso, o instrumento assinado foi um contrato de repasse e quem fez a captação foi o município de Juatuba, no estado de Minas Gerais, através do Ministério do Esporte. O objeto, reforma e ampliação da quadra poliesportiva da escola municipal Padre Moacir Cândido Rodrigues, situada no bairro Canaã, no município de Juatuba, Minas Gerais. Olha que interessante. A captação, a proposta foi cadastrada em junho de 2015 e foi aprovada em dezembro de 2015. Foi empenhada, publicada, teve início em dezembro de 2015 com o término em julho de 2019. A prestação de contas foi realizada em fevereiro de 2019. O recurso captado foi no valor de R$ 260 mil, R$ 253 mil e R$ 500 do Ministério. No caso aqui, o Ministério do Esporte. E R$ 6.500 de contapartida do município. E veio do orçamento de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, de emenda de comissão, de emenda de relatoria ou de extraemenda. O projeto foi aprovado em julho de 2017. A licitação foi aprovada em janeiro de 2018. E o recurso foi creditado em conta logo depois da aprovação da licitação. Olha que interessante. O município fez a captação de recurso para reformar e ampliar uma quadra. O Ministério da Educação, ele libera recursos para as quadras? Com toda certeza. Através do PAR, do FNDE e do CIMEC. Mas aqui o município captou recursos através do Ministério do Esporte. Uma quadra poliesportiva da Escola Municipal Padre Moacir Cândido Rodrigues. Não é uma quadra esportiva, uma quadra pública, situada em uma praça, por exemplo. Que o Ministério do Esporte também faz esse tipo de reforma. Aqui a quadra é da escola. E a captação foi realizada através do Ministério do Esporte. Entendeu? E a captação foi realizada através do Ministério do Esporte.